Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra e eu vim falar um pouquinho de quando meu filho Rodrigo fazia aula com a Adriana. Ele começou a fazer aula com ela desde que começou o inglês na escola, ele era bem pequenininho, e ela fazia todo aquele trabalho lúdico com ele, com joguinhos, com quebra-cabeça, com joguinho de memória, e ele adorava. É a época de prova que ela fazia, ela parava o conteúdo que ela dava, e estudava a materinha dele da prova, e com isso ele foi indo, foi pegando o gosto, foi fazendo com ela. Quando ele já era mais adolescente, hoje ele já tem 15 anos, e teve uma época que ela estudava com ele com letras de música, e aquilo era incrível, porque ele adorava. Ela consegue pegar o que a pessoa gosta, utilizar aquilo para fazer a aula, e eu acho o método dela muito legal. Teve uma época também que eu também fui fazer aula junto com o Rodrigo, e assim, era divertidíssimo, a gente dava muita risada, então se torna o inglês mais leve na vida de todo mundo. Então eu só tenho coisas boas para falar, que o método da Adriana é muito legal, vale muito a pena, e eu acho que a gente só tem a ganhar com isso.